Leandro, um dos rapazes do Timarço dos Azuis da Limpeza Urbana, aqui do município de Araruna, fala a respeito da satisfação de ter tomado a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Leandro! Primeiramente, bom dia e obrigado por essa oportunidade. E agradecer ao prefeito, ao secretário, que juntamente, no dia sexta-feira passada, foi entregar o entregamento das falas da gente. Então, nós solicitamos isso. Como nós somos da linha de frente, reivindicamos a vacina de nós, da gente. Então, é o seguinte, aí nós falamos, eles acatou. Hoje foi o dia especial para nós. Nós agradecemos muito pela oportunidade, no dia de hoje, porque esse vírus é um maldito, né? Está fazendo muita vítima no Brasil e no mundo todo. Então, é o dia especial para nós. E obrigado. Estamos aqui com um dos agentes de limpeza urbana, o Davi, que acabou de se submeter à imunização. Tomou a primeira dose. Que felicidade, né, Davi? Com certeza. É uma satisfação enorme. A gente hoje está sendo imunizado. Fica um pouco despreocupado com essa doença que vem aí assustando toda a população mundial, né? Que é uma doença que, quando não leva o ser humano, ela deixa sequelas graves. E hoje a gente vê aí nossa turma sendo imunizada. É uma satisfação enorme. Agradeço a atenção do pessoal aí que está imunizando a gente que realmente é uma turma que eu vejo que é prioritária, que trabalha com o público na rua e fazendo a limpeza. E até trabalha praticamente na área da saúde, né? Porque faz a limpeza da cidade e limpeza é saúde, né? Então, eu quero agradecer a todos aí a atenção. Agora é a vez do chamado chefe da turma da limpeza, dos agentes de limpeza urbana, Heriberto Bernardino, que fala da satisfação de ver a equipe azulzinha da limpeza sendo imunizada, tomando a primeira dose. Por gentileza, Heriberto. Primeiramente, bom dia, meu amigo José Simar, meu primo Fernando Oliveira. Agradecer a Deus primeiramente. Agradecer o prefeito Vitor Costa, a secretária de saúde e a doutora América, que foi um dos mentores de agilizar o mais rápido essa vacina. Entendeu? Uma satisfação imensa de estar com essa turma, que eu já passei por outra pasta, quatro anos no transporte, hoje estou na limpeza. Uma satisfação imensa de estar hoje, de ter um rótulo da gente da limpeza. Hoje, que tem uma das cidades mais limpas, meu amigo José Simar. Isso é muito importante, tanto para a gestão, quem está à frente. E você, como está na comunicação, que sempre mostra a nossa cidade. É muito importante esse canal que você tem hoje aqui, para mostrar a nossa beleza da nossa cidade. É uma satisfação imensa, que nem vou mais uma vez repetir. Eu gosto muito dessa turma, porque quando eu cheguei em 2015, tinha meu irmão, que já faleceu com um gari, gostava do que fazia. Entendeu? Que nem até hoje a turma que fala muito bem do Ival, entendeu? O Valberto Bernardino, que ele era um gari excelente, gostava do que fazia. Então, eu agradeço a presença de vocês, em tudo, dos agentes de limpeza, que são um gari, são agentes de limpeza. A gente agradece por o que ele faz, se dedica com amor e carinho à limpeza. Vamos reenterar, que nem o Davi aqui. Hoje, a gente faz parte da saúde, porque a limpeza é saúde. É com muito prazer, muita alegria, que a gente recebe esse imunizante, já que nós tomamos conta da limpeza da cidade. Agradecer ao pessoal da prefeitura, agradecer à Secretaria de Saúde do município, à Prefeitura Municipal Prefeito do município, por tomar a iniciativa, para que nós possamos estar imunizados. Graças a Deus, agradecemos ao nosso amigo Herberto, que é o nosso coordenador aqui da nossa turma, coordenador dos agentes de limpeza. Bom, a gente tem notado que toda essa equipe de agentes de limpeza urbana, toda a equipe é imbuída num só pensamento de manter a cidade o mais limpa possível, dentro das ações que lhe competem. E a gente percebe que Juscelino é um desses abnegados agentes de limpeza urbana, sempre atuante, e vai falar também da satisfação de ter recebido a primeira dose da vacina. Juscelino. A gente tem uma satisfação grande de receber essa primeira dose da vacina, que ela comoveu o mundo inteiro aí, e principalmente aí vem a nossa categoria, que é uma categoria em que nós trabalhamos, caminhão coletor, trabalhamos em outros lixos hospitalares, lixos de clínicas, não é isso? Está de parabéns aí, o prefeito, cuidando da nossa gente, a gestão, que eu sonhei com esse dia, entendeu? Eu tenho a agradecer ao senhor prefeito, cuidando da nossa gente, que parabéns. Eu tenho a agradecer ao senhor prefeito, cuidando da nossa gente,